a confiança do recebimento da parcela que corresponde ao principal emprestado e sua remuneração, que são os juros. No crédito consignado, a inadimplência advém da falta de repasse da fonte pagadora ao banco, restando pouca responsabilidade ao contratante do empréstimo, seja ele pessoa assalariada, de instituição privada, ou servidor público, ou pensionista, ou beneficiário do INSS. Quando se trata de operação de crédito com servidores públicos, não é diferente. A inadimplência reside na falta de repasse do órgão público ao banco que concedeu o empréstimo. Porém, não é somente a inadimplência que afeta a percepção da deterioração das condições de risco. Atraso nos repasses, ainda que de curto prazo, podem ser suficientes para reduzir o apetite das instituições financeiras em relação à concessão do crédito, bem como podem contribuir para aumentar a taxa das operações. Ainda, tanto o atraso quanto a inadimplência contribuem para reduzir o ganho das operações dos bancos, em função de mercado onde atuam, e também em relação ao perfil de clientes da carteira. Por isso, caso a lucratividade das operações caia ao ponto de tornar as operações não lucrativas, os bancos ficam impedidos de contratá-las. Esse tópico está expressamente previsto na Resolução 3954, de 2011, do Banco Central do Brasil. Artigo 12a. Especialmente nos casos de empréstimo consignado para os servidores públicos, os bancos possuem ação limitada no processo de cobrança. Isso se deve ao fato da pouca opção de cobrar o servidor público, como já foi mencionado. Ainda que este não seja o objetivo, pois é sabido que em muitos casos onde não há o repasse para o pagamento da parcela, também não existe o repasse do salário ao servidor, o diferencial em relação à mitigação do risco de crédito que o produto possui fica comprometido. Em resumo, a inadimplência ou o atraso do repasse dos valores das parcelas aos bancos podem resultar em perda de apetite das instituições financeiras para financiar determinados valores ou prazos dos servidores, ou até mesmo por interromper qualquer contratação de operação de crédito consignado com um órgão até a normalização do direcionamento dos recursos para o pagamento das parcelas. Em alguns casos, durante a interrupção da oferta do produto crédito consignado, podem ser oferecidas outras modalidades de crédito que normalmente possuem uma taxa maior, um prazo menor e a necessidade de composição de garantias a fim de viabilizar a operação de empréstimo. Mais uma vez, a gente agradece a oportunidade de participar dessa audiência pública e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. O senhor fica com ele. Eu preciso que o senhor fique com o microfone, para que a gente possa, enquanto eu conversava ali com a imprensa, inclusive esclareci alguns pontos, a gente deixou de ter aqui o Rafael. Rafael Baldi. É Baldi mesmo? É isso mesmo? Baldi. Baldi. O senhor prestou atenção aqui tanto na minha fala como do outro deputado. Como o senhor iniciou, eu não estava aqui. Eu gostaria que ficasse explícito aqui o seguinte. A FEBRABAN detectou essa falta de repasse por parte do governo do Estado? Primeira pergunta. A falta de repasse, ou seja, os bancos comunicaram essa falta de repasse? Se comunicou, quais são os bancos? Quais são os bancos que comunicou essa falta de repasse? E há quantos meses isso vem ocorrendo? Qual que é o tempo? Porque as denúncias, elas são graves. E isso está ocorrendo. Isso, a audiência pública, ela precisa, pelo menos, buscar da FEBRABAN essas informações, já que os demais representam de outros bancos. Convidamos aqui o BMG, convidamos aqui o Banco Brasil, convidando o Caixa, todas aquelas agências que nós poderíamos convidar. O senhor tem a palavra? Deputado, a gente não recebeu nenhuma informação específica. Então, eu trouxe aqui, em linhas gerais, o que acontece quando existe a falta de repasse, seja ele de uma instituição privada, seja ele de INSS, seja ele de um servidor público. Quem paga realmente pela falta de repasse é a pessoa que tomou o empréstimo, que fica aí claramente prejudicado por conta de não receber o valor do salário e também não ter a quitação do empréstimo de parte do banco. Não só, desculpa, não só servidor público, mas também da iniciativa privada, do INSS, seja de onde for. Ok. Bom, pelo menos que o doutor Rafael está confirmando aqui, é o que a gente já esperava numa relação contratual. Ou seja, a parte mais fraca, a parte hipossuficiente, é quem? É o servidor. Governo do Estado do lado, instituições bancárias do outro, todos os dois. Governo do Estado com a AGE, com a Advocacia Geral do Estado, para poder figurar ali como advogado do Governo do Estado, os bancos com poderio econômico, que todos nós sabemos no país como é que funciona, o poder econômico que os bancos têm, e o servidor na outra ponta. Ou seja, aquela velha máxima, entre o rochedo e o mar, sobrou para os mariscos. Nesse caso, são os servidores públicos. Ou seja, são eles é que continuam sofrendo as cobranças e continuam tendo os nomes negativados. A presidência, o doutor Rafael, ele tem um compromisso daqui a pouco, então vamos aproveitar o máximo da sua presença aqui, para a gente ouvir outras pessoas. Por isso que eu permiti que ele falasse logo de imediato, e ele veio aqui nos atendendo. Os bancos não vieram, gente. A FEBRABAN veio. E eu, a gente tem assim, a gente que veio da área, viu, doutor Rafael, a gente que veio da área de polícia, a gente tem uma leitura de ambiente muito rápida. E o feeling, que também a gente traz aqui da nossa experiência de vida, enquanto parlamentar, já estou aqui no quinto mandato, eu tenho 19 anos de mandatos aqui nessa casa, a gente percebe que é melhor a FEBRABAN aí do que o banco. Talvez se o banco põe a cara diretamente, ainda sofre a retaliação também do próprio governo do Estado. Então, pelo menos, esse é o indicativo, a leitura que eu fiz. Posso estar equivocado. Posso estar equivocado. Porque a FEBRABAN é a federação. A federação, ela tem um corpo jurídico, ela tem um status jurídico e representar ali os seus filiados, que são os bancos. Só que, aqui ela fala em nome de todos, não fala em nome de um especificamente. É a história do sindicato, ou seja, a gente põe o sindicato, a associação, para o servidor não falar pessoalmente. Porque se falar, com certeza. Aqui em Minas, estão perseguindo até sindicato também. Até presidente de sindicato, associação, eles perseguem. Bom, pelo menos, aqueles que não rezam na cartilha deles, aqueles que não rezam acabam sendo perseguidos. Vou passar a palavra, inicialmente, ao senhor Denilson Aparecido Martins, que é presidente do sindicato dos servidores da Polícia Civil. Denilson, como você percebe, que nós temos aqui muitos inscritos. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas aqui inscritas. Eu pediria que tentasse, pelo menos, a gente sabe que não é fácil, a gente consegue em cinco, sete minutos, no máximo. A que chegar nos cinco, você acende aí a luz laranja para ter um fechamento, para ver se a gente consegue oportunizar que todos possam falar e até mesmo aproveitar aqui a presença da FEBRABÁ. O senhor tem a palavra. Obrigado, dileto amigo e presidente da comissão, deputado Sra. Rodrigues. Cumprimento também nosso deputado amigo, Cabo Júlio, e a todos os presentes da mesa, para ser bem breve, peço desculpas em não saudá-los pessoalmente, não nominá-los. Senhoras e senhores, companheiros de luta, Rodrigues, primeiro, agradecer o convite e a sabedoria e a rapidez de nos atender neste momento tão crucial da vida do nosso funcionalismo público e especial servidores da segurança pública. E eu digo por quê? Já não bastasse a tempestade, a tormenta de projetos e de agendas negativas para o conjunto dos servidores da segurança pública, no caso, reforma da previdência que vai colocar idade mínima para nós, policiais civis. Reforma trabalhista que corta as pernas dos nossos sindicatos, o financiamento dos nossos sindicatos, precarizando a nossa capacidade de atendimento às demandas da nossa categoria. não bastasse também o atraso do nosso salário, o parcelamento que deixamos de receber no quinto dia útil e com a explicação que não nos convence. A falta de dinheiro não nos convence, porque tem dinheiro para fazer uma propaganda bonita e enganosa que todo dia está na TV, está no rádio, de grande parte da imprensa comprometida com os interesses desse governo. Então, essa justificativa de falta de dinheiro não nos apetece, não nos engana. Nós sabemos que teve um crescimento real da receita de 23% de agosto do ano passado para agosto desse ano, de 8% de setembro de agosto a setembro desse ano. Portanto, a receita tem crescido, mas nós estamos ficando para o segundo plano. É verdade, sim, a informação de que temos policiais, que temos servidores públicos e estaduais com o seu nome negativado, encaminhado para o Serasa e para o SPC. É verdade, sim, nós temos nome e MASP, mas eu gostaria de esclarecer que esse plenário está cheio. Esse plenário está cheio. Está cheio porque está com a representação de todos os servidores na pessoa dos seus representantes classistas. E que a ausência física e não intelectual e não representativa se deve à mão pesada do governo em perseguir, sim, em calar, sim, em amordaçar, sim, em prejudicar na evolução da carreira, sim. Nós estamos tendo muita dificuldade. É importante que essa casa esteja atenta a isso. É importante que esteja atenta a isso. Dizer para você, Rodrigues, dizer para você, Júlio, nobres colegas, que os reflexos nefastos dessa medida têm alcançado de atingir da gestão do sindicato. O que é inconstitucional é o governo do Estado interferindo na gestão sindical. Fere o artigo oitavo que trata da liberdade sindical. Por que está ferindo? Por que está intervindo? Porque muitos sindicalizados, muitos servidores estão saindo do sindicato, estão saindo das associações, achando que estão subrepresentados, que os sindicatos estão sendo omissos e que é por causa do sindicato que ele está tendo o seu nome negativado. E isso tem nos causado um grande transtorno. E isso, nobre deputado, está sendo evidenciado depois que, por decisão exclusiva do Poder Executivo, do senhor governador de Estado, Fernando Pimentel, ele tirou o processamento da folha de pagamento da CEPLAG e passou para a Secretaria da Fazenda. Não se consegue falar com o secretário, não se consegue acessar os assessores do secretário, é uma pessoa recalcitrante, é uma pessoa que não dá entrevista, é uma pessoa que não se submete ao princípio da transparência, que é dever de todo homem público. Esse senhor não respeita essa casa porque aqui não vem e no dia da convocação, Rodrigues e Júlio, eu quero estar aqui presente, eu quero olhar nos olhos dele, como policial que sou, e falar, o senhor está praticando apropriação indébita, o senhor está em curso às penas do artigo 168 do Código Penal e com abuso de confiança porque no governo, na sua pessoa, confiamos no nosso salário e esse dinheiro está sendo desviado. É lamentável a gente falar isso, mas nunca na história desse Estado nós tivemos um secretário de Fazenda, que ele acha que é da Fazenda, tão desobediente, tão incompetente, tão frio e que tem que causar tanto prejuízo para nós. E aqui eu gostaria que constasse que fosse consignado nas notas taquigráficas. O governo do Estado atrasa também a consignação dos sindicatos. Nós não recebemos o repasse das consignações, das filiações dos sindicatos no dia que é repassada a primeira chamada. todos os meses nós somos obrigados a pegar empréstimo para pagar em dia os salários dos funcionários do sindicato, para não precarizar mais as famílias dos trabalhadores do sindicato. Este que vos fala tem que acostar a sua assinatura, a minha esposa acostar a assinatura para fazer empréstimos, o meu diretor administrativo, a minha tesoureira tem que acostar, tem que passar por esse constrangimento, tem que comprometer o seu salário, comprometer o seu patrimônio porque o Estado não repassa o que é devido. É duro a gente ter que falar isso e a gente não pode nem dividir com o filiado. Por que está atrasando? Por que nós não conseguimos pagar em dia os compromissos, os sindicatos, as associações não pagam hotel, não pagam posto de gasolina? Por quê? Porque o governo do Estado atrasa o repasse. E isso tem causado um constrangimento, causado um acirramento na relação com os filiados que muitos pedem para sair. Não é porque não gosta do presidente do sindicato, porque não gosta da gestão do sindicato. Pede para sair porque não vê resultados. E aqui nós estamos clamando, Cabo Júlio, Sargento Rodrigues, senhoras e senhores, para que essa casa tome as providências cabíveis a seu cargo, na condição de fiscalizador, na condição de controle externo do poder executivo. A nossa vida só não está pior senhores deputados, senhores e senhores, porque nós ainda temos o bastião, o guarda-chuva, abençoado da cooperativa de crédito da Polícia Civil, da Polícia Militar, que é a Copeng, se cobre Copeng. Porque se depender do sistema convencional, nós temos é um não na cara. Nós temos aqui é passar vergonha. E o servidor público, na condição de policial, não pode passar vergonha, ele tem que ter o nome limpo, ele não pode ter cobrador na porta da casa dele. Ele não pode estar com o nome negativado. E se ele for presidente do sindicato, menos ainda. Porque a CEPLAG não vai fazer o repasse se o nome do presidente do sindicato estiver negativado. Se ele estiver com protestos. Porque você tem que estar em dia. Se tem uma pessoa que tem que ter ficha limpa, é presidente da associação, é presidente do sindicato, porque senão ele não recebe os repasses. Então, a nossa fala é de indignação, mas, sobretudo, uma fala de protesto e de reivindicação. Nós queremos providência dessa casa. Só não está lotado todos os bancos, porque aqui a mesa está bem representativa. Mas a condição do policial civil e do servidor público estadual, estou falando aqui na condição de membro e coordenador da coordenação intersindical do Serviço Público Mineiro, é de vergonha, é de estar com moral baixo, porque está devendo, não sabe se vai receber 10º do terceiro, está com pagamento atrasado e até do empréstimo que ele pegou, cujas parcelas foram descontadas no seu contra-cheque, na sua folha, não foi repassado para o banco e ele está sendo negativado. É essa situação em que nós exigimos providência. Quero agradecer, não vou me alongar muito, porque eu sei da responsabilidade que cada um aqui nessa mesa tem e que precisa também exarar, explanar e, como eu estou fazendo, também pedir as providências. Muito obrigado e fico aqui no aguardo das mesmas. Agradecemos ao senhor Denilson Martins. Deu sete, mas deu oito. Está bom, cumpriu bem. A presidência vai passar a palavra ao senhor Marco Antônio Bahia Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares. O senhor tem a palavra. Boa tarde, Ságio Rodrigues. Boa tarde, demais presentes aqui. Primeiro, eu queria parabenizar pela iniciativa de trazer um assunto tão difícil para a nossa categoria igual esse que nós temos aqui hoje. Tenho sido demandado constantemente pela base de associados nossos, diga-se de passagem, quase 17 mil sócios que nós temos, e quase todo dia os nossos associados perguntam para nós qual que é a providência que nós, enquanto entidade de classe, enquanto nós, enquanto parlamentares que temos, vamos tomar contra esse governo. Veja bem, o governo que está aí, parcela salário, atrasa a consignação das entidades de classe, não repassa os valores das nossas pensionistas, tivemos que processar o Estado, nós chegamos a ficar três meses sem as consignações das pensionistas, e agora, por fim, coloca o nosso servidor público nessa situação difícil que é ter o nome negativado. Olha, a orientação que eu tenho passado para a nossa base de associados é processar o Estado e também processar as instituições bancárias, porque o nosso servidor ele já pagou, agora, quem não repassou é o Estado, e as nossas instituições bancárias sabem muito bem disso. Agora, a parte mais fraca não pode pagar pelo erro do Estado. Então, eu acho que é louvável que nós tivéssemos aqui a presença do Estado, para que o Estado nos desse a resposta ao porquê de estar, infelizmente, surrupiando o dinheiro do servidor. E eu acho que a Casa Legislativa aqui está passando da hora da gente ter uma intervenção mais dura com esse governo. Esse governo não respeita essa Casa, não manda ninguém, é um absurdo não estar aqui nem o representante do Estado, nem o representante da Polícia Militar, nem o representante da Secretaria de Planejamento, nem a Secretaria de Fazenda, porque o nosso servidor é a parte fraca do processo. Mas, de qualquer jeito, nós, enquanto parlamentares, igual nós temos aqui, você nos representando muito bem, e as nossas entidades de classe não vão se calar diante disso, nós vamos estar, sim, processando esse Estado, não vamos processar também as entidades financeiras, porque eu entendo que são os dois que estão errados. Primeiro que o Estado sabe muito bem que já foi descontado, e se descontou e não repassou, é a própria ação em débita, eu acho que nós temos que acionar o Ministério Público também pela essa própria ação em débita que, infelizmente, não está sendo repassada. E, por outro lado, Sargento Rodrigues, deixar claro para os nossos associados, os nossos militares, que a Associação dos Praças está já orientada a entrar com as ações que fizerem necessárias, tanto no aspecto do dano moral e também do dano material que ocasiona os nossos militares. Eu agradeço a oportunidade e deixamos aqui a nossa fala. Terminou, Bahia? Obrigado. Vou passar a palavra enquanto você estava falando aí. Eu estava falando para o pessoal aqui na mesa, os demais sindicatos, que todos, todos que têm legitimidade junto aos seus filiados devem propor ações. Todos. Todos devem propor. Passar a palavra ao ilustre doutor Marco Antônio de Paula Assis, presidente dos sindicatos e delegados da Polícia Civil. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. Senhores componentes da mesa, senhores colegas, participantes da segurança pública aqui presentes. é com muita tristeza que a gente volta nessa casa para discutir um assunto que não é moderno. Desde 2013, nós temos tentado conversar com esse governo a respeito da situação precária do serviço público. o sindicato dos delegados tem visitado o interior de Minas Gerais e tem encontrado uma situação de calamidade na Polícia Civil de Minas Gerais, ocasionada por falta de investimentos, por falta de verba, até mesmo para custeio das atividades de Polícia Judiciária. E não bastasse isso, esse golpe contra o servidor, retirando dele toda a capacidade de sobreviver. Muitos colegas que residem no interior do Estado, que têm despesas a maior e que não têm aquelas fantásticas verbas indenizatórias que outras entidades possuem, ainda temos que conviver com esse baile macabro que o governo coloca, junto com as instituições bancárias, porque são parceiros, Estado e bancos, são parceiros e são parceiros históricos, cresceram juntos, se fortalecem um do outro e agora se unem os dois para praticar crimes contra o servidor público. Tomam do servidor público o dinheiro que, em tese, um repassaria para o outro e ambos se locupletam do dinheiro que é do servidor público. É preciso haver um choque de ordem nesse país, é preciso que algumas pessoas sejam colocadas no devido lugar. E, lamentavelmente, não é o que se vê, porque, pelas últimas pesquisas, esse senhor que agora ocupa o palácio do governo de Minas Gerais está muito bem colocado, ele está posicionado em primeiro lugar nas próximas eleições. Então, acho que nós precisamos aprender alguma coisa sobre eleições, sobre mobilização, servidores públicos não elegem governo, servidores públicos podem até ser utilizados como alguns servidores públicos foram usados, tiveram sua imagem exposta indevidamente numa campanha, uma campanha irresponsável de um candidato ao governo do estado de Minas, que não honrou com nenhum dos compromissos que ele afirmou publicamente. E, lamentavelmente, nós precisamos aprender com a nossa história, com os nossos erros, se nós não somos capazes de eleger um candidato, que nós, pelo menos, sejamos capazes de impedir a eleição de determinados tipos de candidatos. Isso é muito importante. Eu estou trazendo aqui, para apresentar para a mesa, para a comissão, excelência, um extrato da Caixa Econômica Federal, chamando um colega meu, delegado de polícia, de inadimplente, esse é o eufemismo da palavra caloteiro, e um outro aqui da Serasa Experian, baseado nessa denúncia de calote, dizendo que o pagamento da prestação, objeto do aviso, ainda não implicará a exclusão do registro de restrição se houver outra prestação vencida. A depender desse governo, com esses 18 meses de parcelamento do salário, esse colega vai amargar um bom tempo, mas como ele tem um sindicato atuante que o governo não conseguiu quebrar ainda, esse sindicato vai manejar uma ação jurídica por esse colega nosso, vai levar isso à justiça, e vamos torcer para que a justiça se desaligne do governo, porque, lamentavelmente, no estado de Minas Gerais, a justiça está alinhada com o poder executivo, e, lamentavelmente, as nossas ações não andam. Não sei se é porque o salário deles é pago em dia, mas, quero crer que não seja pelas vultosas verbas indenizatórias que eles recebem contra o exemplo de nós outros aqui, que não temos sequer os repasses sindicais entregues em dia. Portanto, os senhores estão vendo essa minha fala cansada, é porque eu já estou cansado de vir nessa tribuna aqui para dizer que nós estamos sendo governados por uma corja, por um bando de secretários que não tem a menor consideração, o menor respeito com os servidores públicos, e nós sabemos por quê. Esse secretário de fazenda que está aí, lamentavelmente, a gente tem memória muito curta, mas foi o moço que embalou para presente o Benji e o Crédio Real para entregar para a iniciativa privada. Então, fiquem os senhores sabendo que a história desse moço é bastante antiga, é recheada de episódios pitorescos, e, lamentavelmente, nós estamos nas mãos de pessoas assim. Esse governador do Estado, nesses três anos de desgoverno que ele vem fazendo, não se dignou receber sequer um presidente de sindicato de qualquer categoria do serviço público em momento algum. Nós, presidentes de sindicato, somos recebidos por uma coordenação dos seus secretários que apenas nos reúne a todos num mesmo ambiente para solenemente decretar o que eles decidiram sobre o parcelamento de salário e ponto. Sequer perguntam para nós se nós estamos gostando ou não. Portanto, me perdoem por esse cansaço, por esse visível cansaço, mas é porque realmente eu não tenho mais nada para dizer. Tudo que tinha que ser dito já foi dito, a bandalheira está escancarada e, lamentavelmente, esse Estado não tem conserto. Eu quero agradecer ao doutor Marco Antônio de Paulo Assis. Está aqui mais um exemplo. Daqui a pouco nós teremos outro aqui do Centro Social do Escaro e Soldado. Viu, doutor Rafael? Exemplos práticos. Aqui o sindicato dos delegados trouxe aqui. Você tem o prazo de dez dias recontada a data de postagem dessa carta para regularizar os débitos após esse prazo, não havendo sua manifestação ou a do seu credor, informamos que serão disponibilizados para consulta em nosso banco de dados, podendo, inclusive, ser utilizados para análises de risco de crédito com geração de score. Então está aqui Orivel Soares Pacheco. É delegado de polícia, doutor? Delegado de polícia foi meu diretor. É delegado de polícia e foi diretor do sindicato na última gestão. Isso com um delegado de polícia, diretor de sindicato, que estão negativando o nome. Daqui a pouco teremos outro exemplo. Vamos passar a palavra agora, nesse momento, ao coronel BM, Altamir Penido da Silva, vice-presidente da OPM-BM. O senhor tem a palavra. Deputado... Ok. Deputado Sargento Rodrigues, agradecemos pela oportunidade na participação nessa comissão de administração pública. entendemos entendemos que ainda o caminho mais seguro e tranquilo, o caminho legal para reivindificarmos os nossos direitos. Ainda uma boa tarde a todos os representantes de associações, de sindicatos, que são que são aqueles representantes de seus filiados das instituições, eu até com preocupação essa da perda da razão pela emoção de militares. Bombeiros, militares, policiais, militares, policiais civis, servidores públicos, de um modo geral. Eu digo sempre que tudo tem o limite e nós não sabemos qual é o limite da emoção dessas pessoas. Digo que agora, deputado, a ter preocupado porque eu mesmo sou uma das pessoas que dependem desse empréstimo consignado. E a preocupação de ser cobrado como caloteiro, como inadimplente, trabalhando 30 anos na corporação, a gente queria ter agora aquela tranquilidade de investir naquilo que não pudemos fazer durante o nosso tempo de serviço, que foi o nosso sacerdócio. E no momento que você recorre ao empréstimo consignado, justamente para não ter essa imagem de caloteiro, de inadimplente e honrar com os compromissos. Com família, com filhos crescendo, em faculdade, aumenta a demanda, a gente com aquele pensamento de aproveitar a vida, de passear, de ter um crédito, em cartão de crédito, de ter crédito em banco e essas portas serem fechadas para nós. Isso é, no mínimo, humilhante. É uma situação constrangedora, porque é de suma importância para nós, servidores, para nós, militares, que nós sejamos exemplo. E, assim, a sociedade cobra de nós, sendo militares, sendo policiais civis, sendo servidores públicos. E como é que nós seremos exemplos se nós não acamos com os nossos compromissos? A expectativa é que nós honremos com os nossos compromissos em dia. Por que recorrer ao consignado? porque hoje meu vencimento é parcelado. Escolas, administradoras de cartões de crédito não admitem essa mudança de data. Aí os juros, as taxas abusivas, fazendo com que a gente chegue até o desespero e pagar juros, pagar juros, recorrendo a consignados. E ainda bem que tivemos essa abertura para o consignado. E eu digo até assim, numa situação constrangedora, diante aqui do capitão Rosa, que é administrador da cooperativa do Cicobi, Copeng, e que deu a nós o crédito o crédito de termos esse empréstimo a juros mais baixos. E a gente ter, estar de frente a frente com essas pessoas, eu digo que é constrangedor. Então, eu tenho essa preocupação, sim, pelos demais filiados, então, quando outros filiados recorrem também à associação, então, entendo, sim, que deve ser promovida uma ação contra o governo do Estado, porque essa situação é abusiva, uma vez que houve acréscimo na receita de 26%, e não fazendo repasse de consignações, o repasse de consignados, promovendo todo um caos daqueles que necessitam desses recursos para sobreviverem. E também, acho, assim como foi dito aqui pelo Bahia, a necessidade de termos ações mais contundentes quanto o governo do Estado, a fim de invertermos essa situação. Essa é a nossa palavra pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Obrigado. Coronel Penido, a presidência daqui a pouco terá a palavra, daqui a pouco, o Centro Social dos Cabos Soldados também, com mais um exemplo aqui, inclusive o companheiro nosso está aqui presente, com o nome negativado, gente. Então, os exemplos práticos, os exemplos concretos estão chegando aqui à mesa. Então, daqui a pouco tem outro, o Cabo Coelho também vai trazer aqui uma ação judicial que o Centro Social está movendo, defendendo o seu filiado, inclusive já com uma sentença já de primeira instância do juízo, já determinando. Neste caso aqui do delegado, do senhor, doutor Orivelto Soares Pacheco, caixa o nome federal. Está aqui, a mensagem, eu não vi, tinha lido aqui. Conforme previsto no artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, comunicamos que a empresa credora, abaixo mencionada, solicita abertura de cadastro negativo em seu nome, referente aos seguintes dados, caixa o nome federal. Então, está aqui a comunicação só para ficar consignada aqui em ata. O presidente vai passar a palavra ao senhor Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros, e Polícia Militar de Minas Gerais Ascobon. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui ao nobre deputado que nos convida mais uma vez para participar de uma audiência que é para a gente estar resolvendo, tentando resolver os problemas da segurança pública. Bom, deputado, posso discursar aqui várias vezes, falar as mesmas coisas, mas eu acho que a gente não vai chegar em denominador nenhum não vamos chegar em lugar nenhum se nós não tivermos uma ação mais efetiva, porque esse governo não respeita, ele não tem consideração pelos servidores e muito menos pelos servidores da segurança pública. O senhor governador Fernando Pimentel, ele não gosta de polícia. Uma pessoa que participou de organizações criminosas, assalto a banco, a terrorismo, quando é que iria gostar de polícia. Então, eu entendo, senhor deputado, que nós precisamos realmente de ações efetivas, precisamos saber da questão legal, como que a gente pode proceder quanto à associação, quanto ao sindicato, o que nós podemos fazer para poder botar um freio nesse linchamento que esse governo tem proporcionado à segurança pública. Tudo está caindo nas costas da segurança pública. O governo, segundo a colinha que eu peguei aqui do colega, do capitão, ele recebe mensalmente 250 milhões de reais de consignados. E não repassa. Gente, imagina, 250 milhões. E esse governo está nem preocupado com a gente que está aqui sentada agora discutindo esse assunto. Isso é mais um assunto para a coleção das maldades desse governo. Que tem um bando mesmo de secretários que são incompetentes, mal intencionados e que querem de todas as formas acabar com a segurança pública. Tornar ela a mais fraca possível para que o plano do PT prospere continue o plano do PT, que é tornar essa sociedade refém de suas ações. Então, senhor presidente, eu coloco aqui a escobom, à disposição, o nosso jurídico, o que precisasse ser feito, se tiver que processar a pessoa do governador, a pessoa do secretário, o Estado, não sei, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu recorro sempre a essa casa aqui porque eu entendo, a lógica me leva para isso, não é por conhecimento, não, pela lógica, que essa casa aqui é uma casa fiscalizadora do executivo. O legislador dessa casa tem a obrigação de legislar, promover lei, revogar leis e fiscalizar os atos do governo. Aí eu quero uma pergunta que vem aqui, que não quer calar. Nós temos aqui 77 deputados que deveriam já ter tomado uma providência, assim como foi feito com o Collor, com a Dilma, porque esse governo já provou para nós que ele não está dando certo, que, na verdade, ele é um grande prejuízo para esse Estado. Agora nós temos aqui a maioria desses fiscais que nós elegemos apoiando as ações de um governo que está fazendo tudo errado. Então eu quero entender que a maioria, eu sei que tem aqui uma meia dúzia que é contra, que são coniventes e que nós, cidadãos e eleitores, em 2018, temos que lembrar, não só dos atos do governo, do governador e seus secretários, mas também dos deputados dessa casa que não estão fazendo o dever deles. eu votei no Cabo Júlio, votei no Cabo Júlio, meu colega trabalhou comigo, pediu para que eu pudesse fazer o possível para a gente ajudar a eleger esse governador e eu fico decepcionado. Cabo Júlio é meu amigo pessoal, mas eu digo para ele, olha, eu estou decepcionado porque você deveria cobrar do governador e não dizer que é aliado a ele. Isso eu digo para todos os 77 deputados, porque, dependendo da ocasião, todos fazem a mesma coisa. Está na hora do deputado entender o papel dele. Eu não suporto ouvir um deputado dizer assim, olha, eu não posso fazer isso porque eu sou aliado ao governo. Mas, pelo amor de Deus, gente, faço parte da base do governo. Que base é essa, gente? Eu elegi você para fiscalizar o governo e não para andar de mãos dadas com ele, assim como o judiciário está fazendo hoje. O que o doutor falou aqui, ele tem razão. O judiciário está na mesma situação que a maioria desse legislativo. Olha, a gente pode discursar, a gente pode fazer o que for, mas a gente entende, eu já entendo, já percebo que esse governo não está nem aí para nós. Ele não tem ouvidos para o servidor público, a não ser para os cargos comissionados. Eu lembro em uma audiência que eu tive com o governador, ele me mostrou, olha, 37 mil, está aqui, estava do lado, 37 mil cargos comissionados que ele não ocupou. Mas isso, senhores, foi antes do impeachment da Dilma, foi antes das eleições para prefeita, onde PT, PCdoB e outros perderam as suas cadeiras. E depois nós recebemos lá a notícia, lá na Ascobom, que os corredores da cidade administrativa estavam cheios de cargos comissionados. O sistema prisional, então, abraçou todos que eles puderam abraçar. Funcionários ali de contagem, com a saída, com a perda da prefeitura, do PCdoB, através do Carlinho, que foi deputado nessa casa, todos foram para lá. Então, esses 37, outros que já tinham, porque eles não revelam quais são realmente quantos são os cargos comissionados e quanto que recebem, nós temos notícia que eles recebem entre em torno de 8 a 24 mil reais por mês. Não resolveria todos os problemas dos servidores hoje que estão recebendo parcelado, que está tendo esse assalto, isso é um assalto, gente, é um assalto do que o governo está fazendo com a retenção desse recurso. porque, no caso nosso, lá na Polícia Militar e no Bombeiro, o policial, ele ainda está proibido de reclamar e de falar e de se manifestar, porque senão ele vai ser transferido para o interior do Estado ou ele vai ficar com a sua promoção engavetada. Então, ele está ameaçando, ele está ameaçando os servidores. Isso, para mim, é um roubo, a mão amada. Então, gente, eu acho, o senhor deputado, o senhor presidente, está na hora de nós realmente fazermos alguma coisa. Manifestar, nós já fizemos todo tipo de manifestações. Eu acho que a gente tem que impressionar essa casa aqui. Viu, deputado Osir, eu tenho certeza que você concorda comigo, que a vossa excelência concorda com a nossa opinião, porque essa casa aqui é a que tem que apertar esse governador, porque ele se sente protegido por essa casa. Um governador que tem mais de... acho que é cinco processos, corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, uma série de coisas, e essa casa aqui simplesmente diz, olha, eu tenho que apoiar o governador, porque eu sou da base do governo. Foi o governador que te elegeu, foi ele que foi lá dar o voto quando você veio pedir. Então, olha, essa casa nos envergonha também, viu? Me desculpe aos deputados presentes, mas essa casa envergonha o cidadão mineiro, que não está fazendo o papel dele, que é cobrar, fiscalizar e dizer para o governo o que ele tem que fazer para resolver o problema. Agora, está todo mundo conivente com a situação. Judiciário, legislativo e o executivo. Pronto. Ministério Público também. Ministério Público, estamos entregues às traças, senhores. Minas Gerais está sem governo. Minas Gerais foi entregue a uma quadrilha, foi entregue a uma organização criminosa. e que, infelizmente, de todos os poderes, tem seus membros participando nisso. Então, eu fico muito revoltado. Não é triste, não, porque a tristeza já foi embora, agora estou revoltado. Estou com sangue nos olhos. E eu tenho certeza que aquele soldado que está na sentinela lá do quartel, também, porque ele está trabalhando, pagando o dinheiro que tomou emprestado, e aí ele descobre que o dinheiro que ele pediu para o governador, o senhor governador, paga lá para mim, ele foi lá no boteco gastar com caviar, não sei o quê e tal, igual o sargento colocou aqui. Então, gente, está na hora de a gente chutar a canela do legislativo também, porque se a gente ficar aqui só promovendo esses secretários aí como saco de pancada, não vamos chegar em lugar nenhum, porque eles gostam de apanhar, eles já acostumaram com isso, eles estão nem aí para nós, eles não querem nem saber das ameaças e o resultado dessas ameaças, eles não estão nem aí. Então, eu, particularmente, eu vou iniciar uma campanha contra essa casa, até que os nossos nobres deputados eleitos por esse povo mineiro criem vergonha na cara e façam o seu dever. Muito obrigado, muito obrigado, seu deputado. Agradecemos ao senhor Alexandre Rodrigues, bom que ele vai perceber o tanto que eu tenho lutado aqui praticamente sozinhos, sozinhos, Zé Marinho. Deputado, só para concluir, eu agradeço muito, eu agradeço muito por o senhor estar aqui, porque senão nós já, olha, é um par de cal para terminar com tudo. É o cara do Júlio, ela vai estar sentada ali, ela vai estar sentada ali, enquanto o projeto que está passando, nem está dando barato, eu fico forte, é o torcedor que tem que ir, é o torcedor que tem que ir, eu não aguento mais, para que essa casa de guerreiro, é o torcedor, é o único que trabalha, é o único que representa o nome, mas estou encorçado, eu estou ficando estourando, daqui, ó, se eu souberi para falar, eu souberia assim, já estou investidindo, eu aconitei 30 anos de governo na rua, na rua, mas eu estou indo para a crise, porque se me der, eu quero, agora, a presidência, a presidência, a presidência passa a palavra a senhora Joana Cristina Moura Gomes Carneiro, advogada da União dos Militares de Minas Gerais, o MMG, representando o coronel Zéder Gonçalves, do patrocínio, a presidência registra a presença do presidente da comissão, o deputado João Magalhães. Doutora Joana, por gentileza. Boa tarde, boa tarde a todos, aos componentes da mesa, às pessoas aqui no plenário. A postura institucional da União, em nome do presidente coronel Zéder, é de divulgar, de orientar o associado dos seus direitos, dessa situação que eles têm sido colocados como caloteiros, que a gente vê que, mesmo com as ações judiciais que os departamentos jurídicos têm ajuizados em defesa dos militares, dos servidores, é uma indenização muito baixa, é uma demora no trâmite, várias liminares são descumpridas ainda pelo Poder Judiciário, seja na questão dos empréstimos, também como na questão de remédios, a gente vê que o governo não cumpre nada. Então, a União tem buscado orientar o seu associado a respeito dos seus direitos e buscar uma medida. O departamento jurídico tem se colocado à disposição para ajuizar essas ações, que é o único meio que a gente vê eficaz de defender o associado, porque, se depender de uma outra situação rápida, não vai conseguir. Então, o que a gente tem feito divulgado essa situação, chegou até a gente, a exemplo também da Associação dos Delegados, um coordenador de núcleo que teve também seu nome negativado. E, além das cobranças, via cartinha, SMS, telefonemas, então, é uma exposição vexatória mesmo para o servidor que trabalha, que cumpre com suas obrigações, que luta todos os dias, mas que não vê respaldo também das instituições financeiras, porque elas não promovem diligências para poder tentar atender esse cliente, porque, antes de qualquer coisa, eles são clientes daquela agência, daquela instituição financeira. E deveria ser dever do banco promover diligências antes de negativar o nome do servidor. E também não há esse tipo de apreço, esse tipo de preocupação. claro, o banco quer receber, oferir lucros. E isso faz parte da atividade fim dele, correr esse risco de fazer o empréstimo consignado e ser responsável pela cobrança junto ao ente estatal, e não ao servidor. Então, a União tem, assim, divulgado essa situação também e espera que isso se resolva o mais depressa possível. nos colocamos também à disposição para participar e agradecer aqui o convite para discutir um tema relevante, que traz muita angústia e muito desespero aos nossos associados. O que a gente vê é que, realmente, a pessoa fica desesperada e sem saber o que fazer. E a única maneira que a gente tem é de recorrer ao Poder Judiciário, que também tem fixado indenizações muito baixas no nosso dia a dia da advocacia. É isso. Agradeço. Agradecemos à doutora Joana. A presidência passa à presidência dos trabalhos. Deputado João Magalhães é o presidente da comissão, mas, já que ele solicitou que eu continuasse aqui, apenas registrar a presença dele aqui. Luiz Rodrigues Rosa, nós vamos deixar o senhor por último, porque o senhor está à frente de uma cooperativa, talvez a contribuição seja maior ainda por estar à frente de uma cooperativa. E é só para cientificar o senhor por que eu estou deixando por último. Ok? A presidência vai passar a palavra ao doutor Berlink Cantelmo, assessor institucional da APMN, Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, pessoa na qual cumprimento as demais autoridades que acompanham a mesa, e também aproveito a oportunidade para cumprimentar todos que aqui se fazem presentes. Uma boa tarde. Vou me abster aqui, senhoras e senhores, do discurso político, obviamente, porque todos que já disseram, já falaram, antes de mim, exauriram todos os aspectos políticos que nós deveríamos tratar aqui. Vou me pautar pela perspectiva técnica do caso. Questão muito simples e clara, e que Sargento Rodrigues não me deixa mentir, é a lei de consignação do Estado de Minas Gerais, a lei 19.490, de 2011, que em seu artigo 3º estabelece o rol de pessoas que efetivamente podem atuar no contexto de consignação e pagamento. E por que eu vou me abster aqui do discurso político? Não adianta aqui bater no governador, bater no secretário, apesar de concordar, sem também, e me perdoe aqui o companheiro representante da Fibraban, bater também nas instituições financeiras. Porque o artigo 3º da lei 19.490 prevê que os bancos são consignantes, certo? Logo, pessoas jurídicas que detêm o poder de emprestar o dinheiro para o militar. E discordo da fala aqui de que nós somos a parte mais fraca. Muito antes, pelo contrário. Nós somos a parte mais forte. Sabe por quê? Porque o artigo 15 dessa mesma lei, e aí eu preciso colocar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com o governo, com o Corpo de Bombeiros, nesse rol de senso crítico, porque o artigo 15 dessa referida lei estabelece que o consignante, isto é, a instituição financeira que empresta o dinheiro deve seguir algumas premissas. e que caso não a siga, ela será o quê? Suspensa ou interditada de promover a consignação. Então fala para um banco desse que você vai suspender ele de emprestar dinheiro para o militar se rapidinho não aparece todo mundo aqui. Se tem de uma semana essa casa, o governo do Estado, quem quer que seja, não vai sofrer uma pressão fora do comum, um lobby fora do comum. E aí, peço desculpas porque acabo tendo que pautar pela circunstância política do caso. Mas vão lá, leiam o artigo 15 da lei 19.490 de 2011 que lá está descrito que essas entidades podem sim ser suspensas de atuar como consignantes. Fala para um banco desse que a partir de amanhã ele não empresta mais dinheiro para 81 mil pessoas. Fala para uma instituição dessa que a partir de hoje ela não tem mais a garantia de recebimento de um servidor público porque o salário de um servidor público estável tem garantia de recebimento apesar de parcelar apesar de atrasar todo mundo sabe que um dia o servidor público vai receber seja civil seja militar quem quer que seja vai receber. Então porque eu fiz questão de me abster do discurso político porque tecnicamente falando e é o que nós temos feito na Associação dos Praços do Interior de Minas em 29 ações que ajuizamos é que além de pedir o dano moral de além de pedir todas as questões atinentes ao contrato de consignação nós também pedimos alternativamente a suspensão dessas entidades como consignantes para que elas sejam imediatamente suspensas do rol taxativo do artigo 15 aliás do artigo 3º da lei 19.490 então gente sinceramente eu acredito bastante acredito bastante que os militares ainda precisam sim dessa garantia de crédito olha e outra coisa não obstante tudo isso que eu disse aqui existe um critério e se eu tiver errado eu não sou economista eu não trabalho com direito financeiro mas obviamente que a gente se prepara para vir aqui falar isso e me despindo dessa condição agora de jurista mas para alguém que também faz investimentos nós sabemos que o banco trabalha com um fundo garantidor então nós enxergamos como uma circunstância desarrasada cobrar do militar negativar o seu nome sendo que aquele dinheiro não está fazendo falta para o banco não ele tem um fundo garantidor de crédito que dá a ele a prerrogativa de me desculpem aqui o termo tomar um calote temporário então gente concordo sim que existem mazelas governamentais concordo mas tecnicamente falando nós temos questões jurídicas a serem tratadas e que às vezes na maioria das vezes não enxergamos e não temos coragem de abordar então além de nos faltar coragem talvez falte também capacidade de perceber que nós temos um poder fora do comum nas mãos fora do comum fala amanhã que vai suspender o banco que seja de prestar o serviço de consignação para o servidor público no estado de Minas Gerais com a folha de pagamento que nós temos principalmente da segurança pública que hoje gira em torno de 47% de todo o funcionalismo então a associação dos prazos do interior de Minas como sempre fez adota a postura de muita responsabilidade de muito altruísmo no que diz respeito a inovar tecnicamente dentro da perspectiva jurídica de também impedir a suspensão nas ações judiciais dessas instituições porque não basta sofrer com parcelamento não basta sofrer com atraso não basta sofrer com as perseguições institucionais igual o companheiro aqui bem explanou além de ter o nome negativado e não ter acesso ao crédito ou seja você recebe o salário fora do quinto dia útil parcelado atrasa com o cartão de crédito paga os juros certo aí você precisa de um crédito para cumprir saudar as suas dívidas que obviamente o parcelamento o atraso acarretaram você não tem direito ao crédito porque você não está negativado irregularmente então o discurso de efetivamente cobrar do governo de botar pressão no secretariado no governo enfim é válido? é mas vamos trabalhar também a perspectiva técnica porque de pressão por pressão nós estamos fazendo a Sérgio Rodrigues há muitos anos e aqui posso trazer isso a Lures porque eu fui companheiro de caminhada somos companheiros de caminhada e marchamos muitas vezes juntos eu acho que pressão por pressão acho que já fez demais então acho que agora e digo isso também pessoal porque eu fui um dos precursores da ação do dia útil da ação do dia útil hoje nós temos você vai continuar só vou fazer um adendo na sua fala pressão para governo nunca é demais e não existe governo que funciona sem pressão governo nenhum eu já disse aqui em várias seja do PSDB que eu fui base do PMDB que eu fui base com o Itamar do PT de qualquer um governo só funciona com pressão em cima com pressão o problema é que o governo do PT é PHD em greve o governo do PT é PHD em greve então enquanto a gente estiver fazendo passeata só meu Zé Maria para eles não faz diferença nenhuma não o que nós precisamos fazer é parar é parar e nós só não paramos vocês sabem muito bem que os nossos jovens policiais da ativa ainda não criaram a coragem que nós já tivemos por duas vezes no passado duas vezes nós tivemos a coragem de parar uma no governo Azeredo outra no governo Aécio paramos a polícia o governo precisa atender isso então pressão funciona assim agora enquanto não vá então nesse vácuo do lapso temporal ações em cima tem hora que eu vejo algumas entidades aí que deveriam eu já falei com a entidade que ela falou vocês estão precisando vocês estão precisando chamar mais o governo Paulo Passivo estão precisando chamar mais o comando geral o chefe da polícia civil porque muitas vezes são coniventes com o governo se acomodam abandonam quem está na ponta da linha então muitas vezes se o cara está lá sem colete a prova de bala chama o governador e chama o comandante da polícia militar chama o governador e chama o chefe da polícia civil mas muitas de nossas entidades preferem e aqui eu deixo registrado preferem ficar numa boa relação com o chefe de polícia do que de fato ter a coragem de promover as ações algumas entidades de classe preferem esse bom relação não porque eu vou lá porque as vezes eu preciso pedir uma transferência de fulano de ar de ciclano é assim a realidade é essa eu que não tenho legitimidade ativa para entrar com ações coletivas em nome dos meus eleitores se eu tivesse eu não pensava meio segundo em promover as diversas ações são tantas na saúde nos equipamentos de proteção individual que eu sou autor da lei e eles estão descumprindo a lei aquele cabo Vanelli que morreu lá em Licínia a comissão esteve lá nossa surpresa saiu do público assim inscrita tinha 13 pessoas até o número é surpresa tinha 13 pessoas inscritas a 12ª escrita era a mãe do cabo Vanelli Neuza Vanelli passou a mão no microfone e falou olha o meu filho tinha 3 anos que a placa do colete estava vencida ela sabia o que estava falando a placa do colete tinha 3 anos estava vencida aí o chefe de polícia não vê isso lógico que vê mas é só eu não vou entrar nessa discussão deputado porque obviamente 3 anos atrás a gente estava em 2014 então não tinha nem transição de governo ainda mas enfim não vou partidarizar o discurso na verdade eu só quero concluir tecnicamente que nós precisamos e aí voltando fazendo a digressão eu fui um dos precursores se o senhor sabe muito bem disso da ação a única ação a primeira e única ação ajuizada contra o atraso salarial que teve efetivamente uma medida liminar deferida no quinto dia útil enquanto ainda estava em outra entidade de classe então na verdade não criticando a questão da pressão política tem que existir é legítima enfim mas a gente precisa trabalhar melhor tecnicamente e nesse sentido a associação dos prazos interior de minas está de portas abertas para todas as outras entidades de classe nós não temos vaidade técnica precisar a gente disponibiliza peça disponibiliza a questão doutrinária mas o que além da pressão política que obviamente eu passo as mãos de vossa excelência nós precisamos fazer uma pressão técnica em conjunto porque talvez essa pressão técnica tenha condições de consubstanciar a pressão política mas enfim nós estamos à disposição não vou delongar porque eu espero e prefiro que os autos dos processos que nós já ajuizamos falem por nós e que a lei 19.490 seja efetivamente colocada em prática porque enquanto a gente ficar aqui batendo em governador ou batendo em secretário os bancos continuam ganhando dinheiro os bancos continuam cobrando os juros que tem que cobrar e a nossa base o nosso chão de fábrica continua sofrendo as mazelas da negativação agradeço pela oportunidade a APNM mais uma vez se coloca à disposição de todos boa tarde agradecemos ao senhor Berling Cantelmo vamos passar a palavra agora ao senhor Cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho presidente do centro social dos cabos e soldados da polícia militar e bombeiro militar de Minas Gerais o senhor está a palavra Cabo Coelho deputado sargento Rodrigues cumprimento ao mesmo em nome do mesmo cumprimento toda a mesa aos companheiros da polícia civil agente mentenciário sócio-educativo aos associados do centro social de cabo soldado que se encontra aqui presente e demais companheiros estou vendo aqui eu vou ser até breve porque tudo que eu acho que sendo o último a dizer aqui eu já ouvi aqui e tudo que a gente ouve aqui com relação a desmando desse governo aí é pura verdade agora eu gostaria de estar aqui aproveitando aqui esse espaço aqui da TV Assembleia para me dirigir aos companheiros da polícia militar corpo de bombeiro e dizer para eles um caminho que eles têm que seguir com relação a essa situação aí até porque eu reuni com os os advogados do centro social de cabo soldado onde está o diretor nosso aqui do departamento jurídico que está aqui se encontra aqui também o sargento Maico e uma da situação que os companheiros nossos estão batendo cabeça estão querendo saber como resolver essa situação eu tive num café agora que tinha em torno de uns 700 policiais café que foi o último café do ano lá no centro social de cabo soldado aonde que nós tivemos com vários companheiros lá e eu colocar para eles essa situação é uma das situações que temos que levar até que isso aqui os companheiros da caserna é acostumado com uma situação dessa quando recebem uma ligação do telemarketing falando para eles que estão devedor ao banco os companheiros eles simplesmente acham que eles irão e irão falando para o telemarketing olha estou olhando aqui no demonstrativo essa situação está resolvida vai lá e resolve com o governador os companheiros tem que entender os companheiros que essa situação aí muitos deles tem bens e isso aí pode gerar uma situação muito complicada lá na frente nós não sabemos até que como que vai ficar essa soma essa inadimplência que ele está tendo com relação ao banco causado pelo governo eu reuni com os departamentos jurídicos de várias regiões nossas pedi para que viesse o pessoal então nós reunimos com os advogados de governador Valadares juiz de fora posto de caldo teoflotone almenara várias regiões nossas pedimos para que tivemos que colocar advogado especialista nessas áreas para mover ações ações contra os bancos e contra o governo também e aqui nós temos aqui o Maicon não tinha trago documento que nós temos várias ações em posto de caldo que já está ganhando também na primeira instância o Maicon foi e chegou uma para ele aqui lá de governador Valadares é o terceiro sargento é o Carlos Andrade Rodrigues o mesmo aqui na primeira instância ele já ele já ganhou aqui está aqui a confirma eliminada e ferida condena o banco requerido a pagar ao autor a quantia de 12 mil reais devidamente corrigido de acordo com os índios da Constituição Geral de Justiça desse Estado a partir da sentença e acrescido de juros de moro de 1% ao mês a partir da citação nós estamos tomando essas medidas e aqui em Belo Horizonte é o doutor Geral peço aos companheiros que procurem também as associações para que elas e também o departamento jurídico também do sindicato para que a gente possa fazer o máximo possível de ações na justiça nós temos que estar provocando essa situação e uma situação que aqui nós falamos de competência de várias autoridades aqui eu não vi ninguém citar aqui o chefe de polícia eu não vi ninguém citar aqui o comando da polícia militar eu não vi ninguém citar aqui o comando do corpo de bombeiro nós sabemos que esses empréstimos consignados a grande maioria dos militares na sua maioria não foram em banco procurar não foi liberado para a gente de banco e dentro dos quartéis oferecer isso para os militares e essa situação aí nós temos que ver que se tiver profissional que é militar que tiver inadimplente com banco nós temos muito caso e muita situação de companheiro nosso que já perdeu a função dele de militar a função de profissional pelo fato de ter de ser devedor a banco ou a praça o nome dele indo para o SPC para o Serasa para o Banco Central causou a perda e a demissão de muitos companheiros nossos e hoje o próprio governo está mandando o nome dos companheiros nossos está lameando o nome do companheiro e nós não temos uma nota sequer desses comandantes para que possa dar uma resposta para esses companheiros eu acho que a gente tem que começar também a cobrar dentro da nossa casa primeiro daqueles que a polícia militar o corpo de bombeiro tem um comandante aquele militar ali que está inadimplente ali o comando tem que cobrar dele até porque como que a sociedade ela vai ser defendida por profissionais que os nomes deles estão todos no Serasa no SPC no Banco Central como é que ele vai defender o estelionatário como é que ele vai prender o estelionatário não é verdade se o próprio chefe dele direto ao governador está estelionatário com relação a essa situação dele isso aí é uma situação que realmente essa casa ela tem que firmar mesmo e cobrar mais a gente sabe que a política tem sim aqueles que está que não apoia mas anda em determinada situação com relação a isso mas nós sabemos que isso aí agora é uma situação que esses profissionais aí da segurança pública são pais de família eu ouvi de um sargento falando para mim quando ele foi lá para ajuizar só ele falando olha com ele eu estou abismado porque eu estou eles parcelaram o meu salário eu fui reformado eu fui para a reserva e eles estão me devendo férias prêmios tudo aquilo que é de meu direito e não bastasse essas dívidas e parcelar o meu salário estou trabalhando 50 dias para receber um mês receber 30 trabalho 50 para receber 30 e eles ainda estão fazendo o que eles ainda estão me deixando ir na de frente com o banco então é uma situação muito complicada e quero pedir a todos os companheiros aí que a gente possa orientar os nossos companheiros para procurar mesmo as associações e a gente mover essas ações até um nível de orientação porque senão muitos companheiros nossos aí depois vai estar com a dívida imensa sem saber como fazer e nós temos que orientar essa turma nossa aí muito obrigado a todos gente obrigado Cabo Coelho pela ordem concedo a palavra é Luiz concedo a palavra o senhor Luiz Rodrigues Rosa diretor presidente da cooperativa de crédito servidores militares polícia civil e da secretaria de educação do estado nas gerais SICOB Copeng tem a vossa excelência a palavra boa tarde senhoras e senhores componentes da mesa eu sempre que estive em solenidade que tinha a palavra franca eu gostava de falar primeiro para que o assunto não fosse esgotado desta vez eu fui privilegiado porque deu para colher subsídios para que a gente faça uma colocação do cooperativismo de crédito que faça as demandas que aqui se apresentaram e faça as dificuldades que as pessoas estão tendo junto ao sistema financeiro para saudar suas dívidas há 54 anos atrás eu entrei na polícia militar imaginem os senhores como era a nossa situação nos idos dos anos 60 de lá até hoje muita coisa aconteceu e nós sempre estivemos de pires na mão buscando recursos para atender as nossas demandas até que em 1999 um grupo de companheiros da polícia militar 25 pioneiros dentre os quais está ali o Luiz Carlos Damasceno que é o nosso diretor administrativo resolveram que precisavam fazer uma cooperativa de crédito para os servidores militares pois os bancos não aceitavam a gente nem com o papagaio como avalista nessa situação esse grupo foi ao Banco Central com 3.127 reais e registrou a nossa cooperativa hoje a nossa cooperativa passa de 70 milhões de ativos isso é apenas para situar que somos nós que ao longo de toda a existência das nossas instituições nós é que resolvemos os nossos próprios problemas e essa é uma fala do Damasceno também nós criamos lá no passado o nosso instituto de previdência social que chamava CB hoje está aí hospital militar colégio tiradente entidades de classe eu vi nascer todas eu sou sócio número 42 da ASPRA que nasceu em 21 de abril de 67 nós fizemos tudo isso em benefício da nossa classe e hoje nós estamos dirigindo o SICOP Copeng há 11 anos antes porém nós fomos diretor conselheiro fiscal conselho de administração e fazemos parte hoje da diretoria executiva do conselho de administração do qual faz parte aqui o nosso presidente da ASPRA e o Luiz Carlos Damasceno e o Joel Marçal o nosso diretor financeiro o poder executivo tem arrebentado realmente com a nossa situação no nas folhas do poder executivo nós temos a folha da CEPLAG a folha polícia militar a folha bombeiro militar e a folha do instituto de previdência dos militares há um montante médio mensal de 250 milhões de consignados registrados nessas folhas todos os meses recolhidos pelo governo do estado e de há muito tempo não vem fazendo o repasse dessas quantias aos consignatários o SICOB Copeng nós temos atrasos também e nós tivemos a obrigação por dever de justiça e até para nos reguardar perante o Banco Central fazermos mensalmente citação extrajudicial ao governo pelo não pagamento do devido à cooperativa no nosso consignado nós temos o capital social os empréstimos e as aplicações financeiras isso não sendo pago acontece o que está acontecendo aí da inadimplência do cooperado ou do cliente bancário ou do tomador de empréstimo o SICOB Copeng que tem no cooperativismo o objetivo de humanizar as relações de negócio ela não colocou e nem colocará o nome de nenhum cooperado porque o seu débito está em atraso nós não deixamos ele ficar em atraso na primeira na primeira data de pagamento que o governo faz do salário mesmo que parcelado a cooperativa está provisionando esse recurso e baixa a parcela de empréstimo faz a aplicação financeira que o camarada estiver colocando na cooperativa e integralizamos seu capital social evidentemente que isso tem trazido prejuízos para a cooperativa e nós já fomos até cobrados pelo banco central por essa prática mas a diretoria executiva apoiada pelo conselho de administração e o conselho fiscal entendeu que nós não poderíamos sacrificar o cooperado o nosso cliente maior então nós não sacrificamos não tem nenhuma ação da Copeng contra os seus cooperados e não terá pois nós temos condições de continuar aí mesmo com atraso do governo a continuar a fazer o pagamento deles nas suas contas sem que haja atraso nós tivemos até a pretensão mas aí nós fomos obstados pela ação nefasta do governo que nós íamos fazer o pagamento de todo cooperado que recebesse o salário pela cooperativa nós íamos pagar no quinto dia útil nós tínhamos caixa para fazer isso só que aí começou-se atrasar também as parcelas do consignado de 2, 3 milhões por mês inviabilizou esse processo esse projeto nosso de amparar o nosso cooperado nós vamos continuar fazendo desse mesmo jeito não haverá um cooperado apresentando queixa na justiça porque o seu nome foi parar no Serasa temos que registrar aqui a presença do Zé Geraldo que é presidente do SICOP Secrefe que é da área de saúde ele também tem esse mesmo procedimento com seus cooperados não está mandando ninguém para ser penalizado e ter seu nome negativado então por essa razão que nós concitamos as pessoas gente é muito dinheiro que circula na mão na folha da CEPLAG na folha PM folha BM folha IPSM se nós tivéssemos a metade dos servidores que são público da nossa cooperativa como nosso cooperado todos os anos nós levaríamos para a Assembleia 100 milhões de reais de lucro de sobra para ser distribuído a cada um proporcionalmente às suas operações nós temos uma capacidade enorme de crescimento e vamos chegar lá a nossa cooperativa vai em 2019 vai fazer 20 anos nós pretendemos passar de 120 milhões de ativos e por isso nós estamos consitando os companheiros conheçam a sua cooperativa as entidades de classe passem a operar conosco tragam seus negócios para a cooperativa nós temos condições de garantir de garantir efetivamente a sustentabilidade desse negócio nós fazemos com transparência fazemos com honestidade somos devidamente fiscalizados pelo Banco Central pela Central das Cooperativas pelo Sistema Cicobi que é a Confederação das Cooperativas de Crédito desse Brasil nós temos o melhor negócio da praça nós temos o melhor juro podendo parecer contrassenso de dizer que nós temos a melhor aplicação financeira mas às vezes nossos companheiros ainda não acreditam no sistema e o cooperativismo de crédito vem para humanizar as relações nós estamos à disposição o cooperado nosso não terá o seu nome levado para a CEPLAG no ano passado nós fizemos negociação de antecipação do 13º salário os bancos por não ter recebido o funcionário recebido o seu 13º em dia cataram o salário e mais uma parcela e descontaram tudo de uma vez só o 13º nós chamamos a cada cooperado na cooperativa e negociamos um a um a sua situação financeira sem que ninguém ficasse na de frente nós trabalhamos com mais de 90% do nosso público é consignado temos ainda de prensa baixíssima graças a Deus e nós temos o melhor negócio para nós servidores militares servidores da polícia civil servidores da educação nós não vamos entrar em nenhum quartel em nenhuma instituição com a pastinha para fazer empréstimo nós levamos educação financeira nós levamos orientação orçamentária e nós convidamos as pessoas para serem cooperadas o cooperativismo é quem tem mais ajuda quem tem menos nós temos o doador de recursos são os aplicadores nós precisamos deles também mas nós temos os tomadores quando nós chegarmos na assembleia do ano que vem nós vamos levar lá se Deus quiser no mínimo apesar de tudo nós vamos levar um milhão de reais para a assembleia é pouco é muito pouco para o nosso potencial e todas as vezes que eu falo em cooperativismo de classe eu me lembro da Copmil que é a cooperativa dos militares do estado de São Paulo que tem mais de um bilhão de reais lá ninguém está passando esse sufoco de nome levado para o Serasa que todo mundo tem o palio o amparo da sua cooperativa e nós queremos ser em Minas Gerais a melhor opção financeira para essa categoria tão sofrida que nos procurem que conheçam o nosso trabalho conheçam a nossa índole conheçam o nosso passado e passem a acreditar que nós estamos fazendo um serviço sério em prol da nossa comunidade muito obrigado olha a Iascobon é sócia da Copeng desde o princípio e nós agradecemos não temos dificuldade nenhuma na Copeng viu gente o Denil está dizendo que o Sindipal da mesma forma a presidência indaga se o orador a presidência indaga se o orador já concluiu a presidência indaga o orador se já concluiu muito obrigado no microfone muito obrigado pela oportunidade bom a presidência eu até tentei aqui o coro o deputado Cabo Júlio retornou aqui com a chegada do deputado João Magalhães nós precisávamos de quatro quatro deputados para votar os requerimentos já pedimos a consultoria aqui a elaboração de dois requerimentos o primeiro requerimento é que seja encaminhado o pedido de previdência a todas as entidades e associações de classe representando servidores públicos estaduais dos membros da polícia civil da polícia militar do corpo de bombeiros militar para que todas as medidas cabíveis no sentido de ajuizar ações judiciais em favor de seus representados com a finalidade de ressarcir todos os prejuízos pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência da negligência do governo de minas gerais que apesar de efetuar os devidos descontos nos salários de seus servidores não tem repassado tais descontos às entidades credoras conforme denúncias feitas em audiência pública realizada pela comissão de administração pública em 14 do ano de 2017 conforme notas taquigráficas devem acompanhar todas as entidades receberão as notas taquigráficas que ela também poderá ter a fala aqui da FEBRABAN ter a fala das outras entidades para orientar e o segundo requerimento também que seja encaminhado pedido de providência ao ministério público estadual afim que todas as medidas cabíveis com base nas denúncias feitas pelas entidades de classe representativa dos servidores públicos estaduais dos membros da polícia civil e o polícia militar e corpo de bombeiros em audiência da comissão de administração pública realizada em 14 do 11 onde se discutiu o calote do estado uma vez que não se tem repassado as instituições financeiras os valores contados dos vencimentos dos citados servidores para pagamento de empréstimo consignado com os respectivos envios de notas taquigráficas para tanto ou seja nós estamos encaminhando aqui o requerimento provocando todas as entidades de classe até para as entidades de classe nem precisaria obviamente nem precisaria mas a gente faz questão de encaminhar e encaminhar com as notas taquigráficas aí os senhores terão também não só a fala de vocês como a fala do representante da FEBRABAN e também de outros aqui dois casos concretos aportaram aqui durante as falas o caso do delegado Olivelton Soares Pacheco e e o caso do sargento Carlos André Rodrigues aqui do Banco Panamericano inclusive já com uma sentença aqui de primeiro grau favorável que foi ajuizada pelo Centro Social dos Cabos Soldados ou seja aqueles que estão saindo na frente e estão ajuizando com certeza o servidor não vai poder pagar pelo o calote que é do governo do estado eu tenho acabei de dar uma entrevista ali para para as para as emissoras de rádio e imprensa escrita o governo está se especializando em dar calote mesmo não tem uma área que não está dando o calote ele começou dando o calote no não pagamento do quinto dia útil né dois anos já Zé Maria que nós vamos completar agora de parcelamento é agora e isso tem um efeito às vezes as pessoas não estão levando isso em conta mas tem um efeito mais devastador é na cabeça do servidor o cidadão ele é chefe de família seja ele um servidor ou uma servidora chefe de família tem um orçamento doméstico para cumprir tem as contas para pagar tem matéria escolar tem compra do mês água luz telefone como qualquer família tem à medida que o nome dele é negativado meu ilustre inspetor o que que acontece ele não tem mais crédito isso vai virando uma bola de neve e uma preocupação é uma dor de cabeça desnecessária ele já está com o salário parcelado ele já está com o problema no cheque especial no cartão de crédito já é outra montanha de juros que são estratosféricos e aí me vem também o calote aí o nome dele vai para o SPC Serasa ou seja então a consequência psicológica dentro no seio da família o cara vai ele perde as estribeiras ele perde as estribeiras fica extremamente revoltado então eu peço as nossas entidades de classe e as associações e sindicatos que mantenham-se vigilantes que promovam essas ações porque se todas as entidades de classe Sargento Bahia todas forem ao judiciário e chamar o governador e o secretário da fazenda do polo passivo da ação os dois viu Cabo Coelho você e o Bahia que são presidente de duas grandes associações de classe que com certeza vão ter maiores problemas e exatamente na base que são as duas maiores associações aqui presentes e aqui o Sindipol também uma associação grande para o par da Polícia Civil que entrem com as ações que se todas as entidades promoverem essas ações rapidinho o governo vai ficar preocupado e vai incomodar então será uma forma de apertar o governo uma palavra deputado Cabo Júlio bem a nossa comissão ela é composta de sete mesmo que o João a gente fica faltando mais um eu acho que a gente podia levar esse requerimento também para a comissão de segurança pública porque eu acho que dificilmente vai dar cor aqui na quinta e a próxima comissão nossa é a de terça a gente podia levar esse mesmo teor para a gente aprovar lá porque lá a gente aprova só com três e é só para explicar para o colega que eu subi lá em cima para atender uma comissão de cerca de 360 excedentes do CFS que estão lá pedindo que a gente intervenha para que eles sejam convocados quando abriu aqui a comissão o próprio deputado precisou se ausentar para dar uma entrevista e eu fiquei aqui à frente da comissão até que ele voltasse assim que ele chegou eu saí para atender 360 colegas tinha uma comissão de 30 aqui que pedia que eu atendesse para tentar resolver o problema deles feito isso eu já fiz as minhas considerações iniciais e não dando cora a gente vota lá na terça ok a presidência indaga se algum membro da mesa precisa fazer alguma consideração final devido ao adiantar da lá parece que está os assuntos já foram devidamente colocados uma questão rápida é o seguinte proponho encaminhamento e obviamente se o senhor concordar e obviamente o deputado Cabo Júlio também promover um adendo no requerimento incluindo também os componentes da CEPLAG que são os responsáveis por auferir o grau de responsabilidade ou de responsabilidade das instituições financeiras também no que diz respeito ao artigo 15 da lei 19.490 ok na verdade é o seguinte os requerimentos eles não estão sendo direcionados exatamente nós vamos preparar um terceiro requerimento esse aqui são para as associações e entidades solicitando empenho em promover as ações ajuizar ações por entidades de classe e sindicatos o segundo a gente provoca o MP o Ministério Público vamos pedir a nossa consultoria que elabore o requerimento que seja encaminhado ao governador do estado a CEPLAG e a Secretaria da Fazenda também enviando as notas da Kigaf e solicitando a imediata irregularização do pagamento do repasso às instituições financeiras considerando os graves prejuízos os graves prejuízos que estão sofrendo os servidores públicos por falta de pagamento do desconto que é feito contra a cheque do servidor ou policial e bombeiro militar e que não são repassados às instituições financeiras que tratam dos empréstimos consignados então este será governador CEPLAG e Fazenda então peço a consultoria que subscreva a presidência cumprir a finalidade da reunião agradece a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos